Então, está aqui na mala do drone Olha, eu estartei a GoPro aí, né? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É, tem um, eu estava olhando lá, tem um ferro Tem um ferrinho, está vendo aqui? Acho que o drone não faz, bom Se inscreva no canal. 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 Bye, Spart. Se inscreva no canal.